Gente, olha só, 14 de julho, hoje é considerado o dia nacional aqui para os franceses. Foi nessa data que teve a queda da Bastilha, representando o fim da monarquia e o início da República Francesa. Um dos símbolos aqui também da Revolução Francesa. Então esse dia é celebrado anualmente em comemoração da República. E hoje os franceses estão todos eufóricos aqui, que a gente tem uns blindados de guerra, tecnologia de ponta europeia, muito interessante. Não dá para ir muito a fundo, não dá para pegar com detalhes assim o desfile, porque não pode entrar com a câmera, só se eu estivesse filmando com o celular. Então eu vou mostrar aqui para vocês uns takes do desfile, está prestes a começar. Dá só uma olhada na metralhadora acoplada, tamanho do bicho. Vamos dar uma volta aqui, vamos dar um rolê. Ele está colocando um colete que tem uma bloca acoplada. Dá só uma olhada. O que é isso daqui? Ah, deve ser tanque de transporte de combustível. Nossa, olha isso. Bruto. Isso daqui deve ser gerador, talvez. Super bem equipados. Nossa. Aqui, olha, os morteiros. Uou. Jeep. Mostrando toda a potência. Um guindaste, olha. Outro guindaste. Os marinheiros ali, olha. Com a veste penta clássica. Olha que tudo. Dá uma olhada nessas motos aqui. Tudo BMW. Ah, aqui, olha. Foi onde eu gravei aquele vídeo da confeitaria francesa. Uma delícia os doces deles. Os paraquedistas, olha. Na doana. Nossa, olha essas motos aqui. Aqui já é Mitsubishi. É, acho que a Brigada é Proteção Civil. Polícia Municipal de bicicleta. Polícia Municipal também. Também de Mitsubishi. SAMU. É a mesma sigla. Unidade Móvel de Decontaminação Europeia. Caramba. Aqui são os bombeiros. Olha. Caramba. Isso daqui, para quem é criança e gosta de caminhão. Imagina, vem desse aqui ao vivo. E aí, o resto da cidade, olha. Está vazia. É que agora são 11h20. Então o pessoal está dormindo ainda. É feriado. Da tarde. E ainda nem começou o desfile, hein? E aí, o pessoal está dormindo. A CIDADE NO BRASIL Obrigado. Legenda Adriana Zanotto